Boa noite! Boa noite não, boa tarde. Boa noite é daqui 7 minutos, né, Tiju? 6 minutos, 8 minutos. Fala, galera! Fala, galerinha do Facebook, YouTube, Instagram. E aí, bora pra uma espiadinha? O que é espiadinha, tá? Espiadinha é o seguinte, eu vou sempre explicar, porque sempre tem gente nova chegando, tá? Aqui no Balé Online, né, a gente produz vários conteúdos gratuitos, além disso, a gente tem os treinamentos, os cursos pagos. E eu tenho uma turma de bailarinas adultas, né, mulheres adultas que estão se tornando bailarinas aí, que começou faz pouco tempo. E aí, pra essa turma que começou, além das aulas que elas têm lá na plataforma, são aulas gravadas, que elas podem fazer, e no horário que elas acharem melhor, elas ganharam de presente algumas aulas no Zoom. Então, hoje eu vou dar uma dessas aulas no Zoom pra elas. Mas, eu abro um pedaço dessa aula pras redes sociais, pra vocês poderem acompanhar e tentar acompanhar aí de casa também. Lembrando, essa aula aqui, ela não é o treinamento. O treinamento, ele é específico pra desenvolver uma mulher comum em bailarina adulta, ok? Então, lá é explicado o que é um tandique, o que é um priê, o que a gente precisa sentir no nosso corpo quando a gente faz esses passos no balé. Aqui já não. Aqui já é meio que um desafio mesmo, como se você estivesse numa aula, numa escola presencial, fazendo a aula ali, tá? Então, o treinamento, ele é pra te preparar pra aula, ok? E aqui já é a aula. Antes da gente começar, a gente começa a aula lá com a galera às 18 horas, então eu tenho aí alguns minutinhos. E aí, a tia Ju vai me fazer alguma pergunta desse papel interminável. Bora! Sabe que até o final do ano eu consigo terminar? Vão surgir novas. Vai surgir novas? Poxa, tia Ju, eu fico... Você podia, pelo menos, tia Ju, mostrar pra mim quantas folhas já foram, sabe assim? Tá bom, vou fazer essa. Pra eu me sentir mais produtiva. Tá bom. Bora lá. Chegou a seguinte pergunta. Mari, como me equilibrar na pirueta? Como me equilibrar na pirueta? Boa, ótima pergunta. Vamos lá. Olha só, a pirueta é um passo no balé, pra quem não conhece... É um passo no balé, a gente faz um giro. Chegou só pra você saber, mas a tela grande, ela tá piscando, tá? Tá bom, tá a segunda piscada. Na pirueta, a gente faz um giro. A gente tá lá e aí a gente pode fazer um giro assim. Tudo. Isso é uma pirueta. Eu posso fazer duas, três, quatro, cinco, assim. Posso ter piruetas assim, passei. Posso ter piruetas, por exemplo, em atiti. Ou eu posso ter piruetinha arabesque, sim. Qual é a grande questão? O que a gente precisa entender da pirueta? É um passo dinâmico. Pirueta não é um passo estático. A gente, né, por exemplo, eu posso ter no balé um passo estático. Relé de Sussu é um passo estático. Ok? A pirueta não. Ela acontece em movimento. A gente tá girando, tá? E aí, quando a gente tem um passo dinâmico no balé, esse passo, normalmente, ele é considerado complexo. Então, ele tem vários pequenos passos que formam um passo complexo. Então, por exemplo, o que a gente tem na pirueta? Isso pra gente entender como é que eu faço pra ter o equilíbrio. Equilíbrio que ela perguntou, né, Tia? Isso. Na pirueta, a gente vai ter um demi-plié, a gente tem um relevé, passei, a gente tem um tour, né, que é um giro acontecendo, sim. Pra finalizar, a gente tem um ponde e aí a gente tem um tombe. Tudo bem? Então, isso, tudo isso junto forma uma pirueta. Além disso, eu tenho toda uma estrutura corporal pra que essa pirueta aconteça sem eu tá caindo pra um dos lados, ou pra frente ou pra trás. Que é a nossa questão do eixo. A gente, quando cai em pé, normalzinho lá, a gente tem um eixo, senão a gente não pararia em pé, a gente ficaria caindo pra frente ou pra trás. Tanto que o bebê, né, quando começa a engatinhar ali, ele começa a passar, a ficar em pé, de vez em quando ele cai. Sim, por quê? Porque ele ainda não entendeu o que ele precisa ativar no corpo dele pra ficar em pé. A gente, no balé, é a mesma coisa. Enquanto eu tô aqui com os pés paralelos, né, os dois pés inteiros no chão, minha postura de uma pessoa normal, assim, com uma pequena lordose ali, deveria estar com uma pequena... Cipose na torácica, que seria o natural. Enfim, minha postura normal me permite isso. Quando eu vou pro balé, a primeira coisa que a gente faz é rotacionar as pernas pra fora. Quando a gente rotaciona essas pernas pra fora, que é o nosso andeor, o nosso eixo já muda. O que antes, o centro do peso do meu corpo tava no meio dos pés, agora o centro do meu corpo tá lá nos calcanhares. Quando eu subo na meia ponta, esse eixo muda de novo. Quando eu tô em primeira posição, fica lá no meu metatarso, que é a parte que tá em contato com o chão. Sim? E aí, ó, tá bem distribuído, certo? Num releve-sussu, por exemplo, ele vai tá bem juntinho. O eixo muda de novo. Quando eu tiro um pé do chão, mudou completamente. Todo o meu eixo que estava aqui, eu tenho que transferir pra um pé só. Então, eu desloco, continuo no metatarso, mas de um pé só, mas eu desloquei meu corpo. O que a gente precisa fazer, então, pra durante a pirueta que acontece nesse eixo, eu não perder o equilíbrio? Primeiro ponto. É conseguir entender o que eu preciso fazer pra ficar aqui. Esse é o primeiro ponto. Ficar parada, sem estar em movimento. Depois a gente vai treinar isso em movimento. Então, se você quer ter mais equilíbrio na sua pirueta, a primeira coisa que você precisa fazer é desenvolver um bom eixo. Primeiro no releve-sussu, tá? Se você quiser vir antes ainda, ó, em primeira posição, ok? Tô lá. Fica aqui. Dois minutos. Um minuto, vai. Pra não dar câimbra nas pernas. Um minuto nessa posição, sem cair. Depois, um minuto, essa é a sua meta. Você não vai fazer um minuto no primeiro dia, você vai ter uma câimbra, né? Eu vou lá. Ah, deixa eu ver quanto tempo eu consigo fazer. Um, dois, três. Eita, caí. Três segundos, ok? Próxima meta, passar pra cinco segundos, dez segundos, até você conseguir fazer um minuto. Tá? E aí você vai conseguir chegar em um minuto. Depois, reduz a distância entre uma perna e outra. Num releve-sussu, por exemplo, tá? E aí lá eu vou ficar também. Um minuto. Tá? Vou treinando até que eu consiga ficar um minuto. Depois disso, eu vou fazer lá com... Se você pode fazer com o cupê primeiro. E aí também, um minuto nessa posição aqui. Depois, você pode fazer em passeio. Puxa lá o passeio. E vou tentar ficar aqui um minuto. E vai trabalhando isso. Com isso, você vai conseguir estabelecer o seu eixo estático. Que não tem movimento. Pra depois você ir treinar a pirueta, que é um eixo com movimento. Aí vai ficar muito mais fácil você conseguir manter o seu equilíbrio. Ok? Importante dizer que, pra que esse eixo aconteça, eu preciso ter todas as estruturas do meu corpo exatamente no lugar que elas têm que estar. Por exemplo, meia ponta tem que estar alta. Se ela estiver mais baixinha, ela puxa o meu eixo pra trás. E eu acabo caindo. Peso dos dedos. Tá? O peso lá tem que estar distribuído certinho nos dedos. Evitar cair o peso pro dedinho. É mais pro dedão e segundo dedo. Joelho. Tem que estar tracionando o patela pra cima. O quadril. Ou seja, eu não posso estar esticando o joelho e empurrando ele pra trás. O quadril. Não pode estar lá pra trás. Porque senão eu vou puxar o meu eixo pra trás. Tem que estar trazendo o meu xixi pra frente. Minhas costas. Tem que estar crescendo o tempo todo. Além disso, não posso abrir as costelas. Senão eu estufo o peito e meu eixo puxa pra trás de novo. Cabeça. Tem que estar bem alinhada com o chão. Se ela estiver olhando pro chão, eu caio pra frente. Se ela estiver muito alta, eu caio pra trás. Tudo isso são estruturas posturais no nosso corpo. Que a gente precisa desenvolver. Tem como estudar isso parte por parte? Tem. Tem o meu treinamento TBD. Treinamento Balé em Detais. Ok? Show de bola? Respondido, Tia Ju? Respondido. Vamos pra aula? Tia Ju, só pra você saber. Mas ainda continua piscando. Se você quiser trocar os cabos. Não sei, porque a de cá tá firme. Tá. Eu troco. Quer ver o puxo ali? Não, eu mudei. Ah, tá bom. Ainda bem que a Tia Ju sabe o que ela faz, gente. Eu já queria desligar a TV. Bora lá. Fala, meninas! Tudo bem, bailarinas? Bailarinas! Show! Nossa, meu celular. Pera aí, gente. Olha, é alguém que eu conheço, hein? Vamos ver. Fala, bailarinas! Tudo bem? Cris, Soninha, Bárbara, Lu, Ana Paula, Lígia. Ixi, Tia Ju aí. Marília, Meia Lua. Não é esse nome. Depois foi no chat pra mim, tá? Evelyn. Peguei no seu pé na última aula, né, Evelyn? Só um pouquinho, né? Vitória, Lu, Lara, Aninha, Ana Cavalcante, Letícia Serra, Larissa, Patrícia, Catinha, Cátia Gonçalves, Dani Lago, Lígia, acho que eu já falei, Ana Paula, Manu, Bárbara, eu falei, Marília, acho que eu falei, Luz, Luci, é Luciana, né? Luciana, Lucifer. Toca de tela pra mim, Tia Ju. Show! Vamos só esperar a galera entrar aí, beleza, vamos mandar ver. Vamos abrindo as câmeras aí e bora lá. Não temos nenhum menino hoje, ah, não, temos ali Diego, show, show de bola. Vamos lá, meus amores, partiu a aula? Não precisa me falar. Tá bom. Desculpa. Desculpa. Ah, eu não sei, qual é a coisa que você quiser inverter as telas, tá bom? Mas vamos lá, bora lá. O Tia Ju tá tentando arrumar umas interferências, Tia Ju, interferência, Tia Ju, calma. Uhum. É, como que é? Não estamos na fase lá do tal do Mercúrio Retrógrado, que eu larguei tudo o meu arquivo nessa tal de fase, sei lá o que, retrógrado. Ai, que hoje. Ai, vamos lá. Olha só. Deixa eu ver aqui qual música que é, que eu já esqueci. E a gente vai começar a nossa aula frente pra barra. Primeira posição. Preparei, marcando. Frente. Flex. Flex. Estique. Fecha. Estique. A frente. Vira dedão. Vira dedão. Afunda. Puxa. Puxando pelo dedinho com o pied. Ao lado. Repete. Flex. Estique. Articula dedos. Articula dedos. Fechou. Ao lado. Tira dedão. Perna lá pra frente. Tira dedão. Fecha com o plie. E atrás. 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 Flex. Flex. Cruza bem essa perna, hein? É, que eu tô olhando aqui. E atrás. Anda, dá. Ande, ó. Agora, xixi lá pra frente desse plie. Agora, relever. Fica. Braço direito. Vai fazer um cambré lateral. Olha lá pro pé esquerdo. Volta. Grande. Grande. Arranche. Olha pra mão. Desceu. Começo tudo esquerda. Tudo a mesma coisa. Show. Deu pra entender? Então, no primeiro, a gente tem um flex. Fecha o esticado. No segundo, a gente tem uma perna que gira andedã, gira andeor, pra gente mobilizar bastante o quadril. E aí, eu fecho com plie. E aí, não esquece de levar xixi pra frente ao mesmo tempo que o meu dedinho do pé puxa pra trás. Show? Valendo? Então, valendo. Bora lá. Preparou? Lembra da cruz embaixo dos pés, ok? Lembrem da cruz pra seguir a fita. Sete. A. Frente. Flex. Crescendo o corpo. Fecha o esticado. A. Frente. Gira andedã. Puxando o patela pra cima, xixi pra frente. Afunda, plie. Estica ao lado. Lado. E flex. Encaixando bem o quadril. Fechou. Ao lado. Gira andedã. Gira andeor. Fechou. Agora, atrás. E atrás. Tem gente falando que não tá me ouvindo, tia Jo. E estica. Fechou. Atrás. Vira andedã. Vira andeor. Afunda, plie. Subiu. Braço. Olha lá para o pé. Volta grande. Olha pra mão. Desceu. Venceu. Esquerda. Puxa tudo isso pra cima. Frente. Flex. Estica. Cresce o corpo, Letícia. E frente. É andedã. Andeor. Com o piedadinho pra trás, xixi pra frente. Ao lado. Com o lado. Flex. E estica. Articula pra fechar. Ao lado. Vira andedã. Vira andeor. Com ombriê. Cresce o corpo pra levar atrás. Traz. Flex. Empurra bem o xixi pra frente. Fechou. E atrás. Gira andedã. Gira andeor. E fechou com ombriê. Subiu. Braço esquerdo. Olho lá para o pé direito. Meia ponta bem alta. Volta grande. Olha lá para a mão. E agora eu vou ficar. Solta em barra. Braço em primeira. Fica. Sube o braço pra quinta devagar. Xixi lá pra frente. Não economiza no braço. Alonga ele lá em cima. Abre os cotovelos. Fecha os olhos. Aê! Demi, plié. Chegamos. Bom, das duas, uma. Ou vocês me enganaram não fechando o olho. Sim. Ou realmente melhorou. Porque a aula passada foi uma ventania isso aqui. Show de bola. Vou acreditar que vocês fecharam, hein? Olha lá. Pergunta se todo mundo tá ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Show. Então, vem. Agora lá, então. Um pliézinho. Primeira posição. Bravá. Braço vai respirar. Passar pelo bravá. E abrir. Vou fazer um demi. E sobe. Estica, traciona tudo pra cima. Outro demi. Abriu. Abriu. Olha pra mão. Um tranquiê. Desce. Um. Dois. Sobe. Três calcanhares para frente. Subiu. Abriu. Respira. Olha pra mão. Suplés à frente. Solta a cabeça. Subiu. Ativa a arco do pé. Vou atrás. Grande. Voltei. Andi. Coloca quarto. Quarta. Respira. Olha pra mão. Recomeça. Repete. Demi. Sobe. Outro demi. Abriu. Um grandilho até lá embaixo. Voltou. Cambriê. A gente vai fazer a barra. Voltou. Fora. Daqui voltei. Estica. Fecha no plié. Daqui que ele é do sussurro. Foap. Vou ficar. Isso. E aí, o que eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse exercício? Primeiro, de baixo pra cima. Certo? Todo mundo já passou por consciência corporal? Lá na plataforma? Sim. Orgulho de vocês, ok? Lembra lá de baixo pra cima, prestando bastante atenção no nosso quadrado. No demi plié, eu vou pensar bastante em pisar com o dedinho do pé no chão, empurrando o joelho pra trás ao mesmo tempo que eu puxo o meu xixi pra frente. Crescendo as costas pro teto e ombros para baixo. Repete a mesma coisa no segundo demi. No grand plié, eu vou tomar cuidado pra não sentar enquanto voltar calcanhares para frente. Ok? O que que eu quero que vocês façam? Além desses pontos que eu coloquei, pensar em crescer o tronco o tempo todo. Tá bom? Eu vou começar a pegar no pé de vocês agora da postura, tá? Bora lá? Bora lá. Valendo. Primeira. Braço, respira macio. Macio. Dedinho do pé no chão, joelho pra trás, xixi pra frente. Estica, traciona a patela pra cima. E dedinho do chão, joelho pra trás, xixi pra frente. Estica, olha pra mão, patela pra cima. Grand plié. Volta lá embaixo. Volta calcanhares para frente. Isso, Marinas. Pode ficar com a perna de ajum. Respira, olha pra mão. Vou lá embaixo. Solta a cabeça. Subiu. Daqui, cresce. Vou lá atrás. Voltei. Tante. Coloca a parta. Braço a longa, olha pra mão, uma parta pequena, com xixi pra frente. E demie, joelhos pra trás. E estica, tracionando a patela pra cima, as costas crescendo. Outro demie, desculpa, aí meu braço. Cresce. Agora, grã. Um. Dois. Isso. Voltei. Calcanhares pra frente. Voltei. Respira. Vou amarra. Abraço grande. 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 Olha lá pro pé esquerdo. Volta grande. Grande. Troquei de braço. Olha lá pro pé direito. Volta grande. 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 Fechei. Fechei. Quinta ou terceira. E e sumiu. Vou ficar. Fica balance. Fecha bem com as telas. Ombro pra baixo. Junta mais os pés, Márcia. Mais. Tem que virar quase um pé só. Juntar um no outro. Demi, plié. Tande, primeira. Pra finalizar o exercício do jeitinho que a gente começou. Isso aí. Show de bola. Quem não tava na aula passada aqui no Zoom comigo? E não estava. Letícia Serra não tava. Letícia não tava. Miriam. É Miriam ou Miriam? Miriam. Miriam não tava. Ana Paula não tava. Márcia não tava. Peraí. Quando eu não falei, continua acenando. Só Catarina não tava. Show. 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 Sejam muito bem-vindas, meninas. Estejam sempre que possível, tá bom? Show, show, show. Vamos, esquerda? Esquerda. Bora lá. Turninha quente, hein, tia Jo? Turninha quente. Primeira. Respira. Sete. Oito. E eu não perco a graciosidade por pensar em pisar com o dedinho no chão, ou patela pra cima. Mantenha a graciosidade associando cabeça e braço. Xixi lá pra frente. Grandier. Crescendo as costas. Braço. Desenha no ar. Calcanhares pra frente. Respira. Olha pra mão. Muito bem. E a frente. Suplex. Desenha no ar. Solta a cabeça. Subi. Vou atrás. Cresce as costas. Cresce as costas. Dois ombros iguais. Bom tempo. Abre o braço. Tande a frente. Coloca uma quarta pequena. Confortável pra trabalhar. Respira. Olha pra mão. E... Demi. Sobe. Demi. Trabalha bem o quadrinho camininha. Grandier. Vou lá embaixo. Bom. Calcanhares pra frente. Abre. Olha aí pra mão. Respira. Boa barra. Cambre. E... Olha lá para o pé. Direito. Voltei. Crescendo o tronco. Olho lá para o esquerdo. Voltei. Tande a frente. Fechamos. Terceira. Demi. Em que é. Ele é mais que o sul. Quatro. Fica. Balance. Abra os cotovelos. Dois. Isso. Pressionar ombro pra baixo, Manu. Pressionando ombro pra baixo. E... Demi. Plie. Aê. Tande. Primeira. Brava. Primeira. Aí terminou o exercício. Show de bola, meninos. Então, vamos lá. Tandezinho. Eu sei. Então... Ó, a gente vai fazer. Terceira posição, preparei sete e oito. Tande a frente. Um, fechou no dois. Agora são dois rapidinhos. Três, quatro, cinco, plié, quarta. Lembra os dois calcanhares girando pra frente? Falei isso na aula passada. Daqui eu empurro o chão e fecho. Ao lado, um, fecha atrás. Dois, fecha na frente. À frente, por ronde. Ao lado, atrás, até eu sentir bumbum com bumbum, crescendo as costas. Fechou. Começa tudo por trás. Um tandir em dois tempos. Um, fechou dois. Dois em um tempo. Um, dois. Um tandir que tem plié em quarta jogando calcanhares pra frente, empurrando o xixi pra frente, joelho pra trás. E empurra o chão. Fechou. Ao lado. Um, fecha na frente no dois. Três, fecha atrás no quatro. Pra voltar a perna pra frente, ela volta por hold. Até lá na frente, sentindo coxa com coxa. Levei ao lado. Um, fechou dois. Agora, em um tempo. Três. Quatro. Cinco. Plie seis. Estica sete. Fechou na frente oito. Tudo bem? Não vai ter ronde, não vai ter nada agora. Subiu na meia ponta. O pé à frente. Desceu. O pé atrás. E aqui eu vou ficar balance. Se der, sobe o braço. Finaliza. Deu? Deu, mais ou menos. Vou marcar na música, então. Tá bom? Porque teve alguns mais ou menos. Marquem comigo. Ó. Vou falar uma coisa pra vocês. A melhor maneira da gente decorar é associar todos os sentidos. Sim? Porque, às vezes, a gente tá olhando o passo, aí a gente se distrai com alguma coisa. Principalmente quando a perna é alta ou gira. Aí a gente se distrai. Então, só o olhar não é, muitas vezes, principalmente pra quem tá começando, não é suficiente pra decorar. Então, associa o que você tá olhando com o que você tá ouvindo do nome dos passos ou do tempo de contagem. Mas, principalmente, o que você tá sentindo durante o movimento. Então, marquem comigo. Tá bom? Porque aí você vai sentindo a perna indo pra frente, fazendo o plié. Isso vai ajudando a construir a sequência na cabeça. Tá bom? Marquem comigo agora na música. Vou lá. Tia Ju, anota o nome de quem tá marcando. Sério? Só marcando? Frente. Feche. Frente. 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 Fie. Estica. Fechou. Lado. Feche. Lado. Feche. Fonte. Frente. Lado. Atrás. Fechou. Trás. Feche. Dois. Rapidinho. Cinco. Tem. Fie. E estica. Feche. Lado. Fecha. Frente. Lado. Fecha. Atrás. Sai o ponto. Lado. A frente. Agora a sequência ao lado. Um. Fecha no dois. Dois. Rapidinho. Um. Com o pie. E empurra. Fechou. Subiu. O pé à frente. Desceu. O pé atrás. E aqui eu vou ficar base. Sim. Todo mundo marcou, Tiju? Marcou. Anota ou não, Tiju? Soninha não marcou. Soninha. Eu tô vendo que a Soninha tá de Soninha. Tá só estudando, né, Soninha? Tá certo. Ela tá perdoada. Essa, teoricamente, essa não é a turma dela, né, Soninha? Tá perdoada. Isso aí. Eu gosto de aluna assim. Que vem na outra turma pra acompanhar, pra acrescentar. Isso aí. Bora lá? Valendo. Terceira. Terceira posição. Sete. Cresce o corpo. E à frente. Fecha. Frente. 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 Tem plié calcanhares. Chique. Fechou. Lado. Fecha atrás. Lado. Fecha a frente. Hold. Cresce o corpo. Até lá atrás. Fechou. Traz. Fecha. Cuidado com esse braço morrendo aqui, hein? Braço longo. Estica. Fecha. Lado. Fecha a frente. Lado. Fecha atrás. Agora. Traz. Lado. A frente. Fechou. Fica. Fecha. Cruza. Cruza. E ao lado. Pie. E empurra. Fecha. Sobe. E o pé à frente. Desceu. Com o pé atrás. Isso. É a barra que faz o cupê agora. Cuidado com o joelho que está em cupê. Para ele não fechar. Abre. Fica lá. Crescendo as costas. Soltou a barra, Catarina. Abre o joelho. Se der, sobe o braço. Finaliza com classe. Terminamos. Isso aí. Ok. Esquerda. E aí, na esquerda, eu quero que vocês pensem em uma coisa. Balance. Não é uma coisa que a gente conquista para fazer. É o contrário. A gente faz para conquistar. Sim? O que eu quero dizer com isso? Estou lá. Tentando meu equilíbrio. Sim? Ah, eu acho que agora eu estou no equilíbrio. Não. Agora está perfeito. Aí é que eu vou tirar a mão. Não. Você está lá. Faça a sua parte. De baixo para cima. Meia ponta alta. Patela puxando para cima. Quadril empurrando para frente. Fecha as costelas. Cresce as costas. Empurra o ombro para baixo. Arma o braço. Lembra lá de consciência corporal. Ativação da escápula. Ativa a sua escápula. E solta. Ah, eu vou cair. Se recupera. Não deu. Voltei a mão para a barra. Ah, eu estou lá. Ah, eu acho que vou cair para o lado. Se recupera. Vou cair para o outro. Se recupera. Se recupera. Sim, isso é treinar balance. Tá? A gente cria uma ilusão de que balance é a gente ficar lá estático, paradinho. Não. O treino para o balance é você estar lá tentando se manter parado. Tá bom? Então, não espera o momento certo. Cria o momento. Tá bom? Quem foi? A Camila? A Camila. Fez um balancezão. Cadê a Mari? Camila, agora é a sua obrigação. Vamos fazer balancezão. Tá bom? Bora lá. Esquerda. Valendo. Terceira. Preparei. Sete. Primeiro cantinho. Dois tempos. Um. Fecha. Dois rapidinhos. E agora tem piede calcanhares. Empurra. Fecha. E lá. Fecha. Lado. Fecha. Ponte. Até lá. Traz. Fechou. Traz. Fecha. Traz. Traz. E agora tem piede. Estique. Fecha. 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 Lado. Fecha. Lado. Saiu. Ponte. Cuidado com os braços. Melhor. Lado. Fecha atrás. Cruza. Cruza. Lado. Afunda o biel. Fechou. Inco. Fechou. Subiu. O pé à frente. Só mostra. Volta. Troca. Atrás. Meia ponta bem alta. Solca o calcanhar. Encosta. Abre bem o joelho. Catarina. Abre o joelho. Abre o joelho. Catarina. Senão já infarta. Puxa ele para trás. Fabiola. Puxa ele para trás. Ok. Fechou. Deixa eu ver esse cupê aí. Faça um cupê, por favor, de lado, para a Tia Mari. De lado para a câmera aqui, ó. Bom, Fabiola. Empurra o xixi para frente. Puxa o joelho para trás. Empurra o xixi para frente. E o joelho para trás. Abdômen, Fabiola, Borges. Isso aí, sim. Patelas para cima. Melhor, meninas. Isso, Lucifer. Show. Ok. Boa, Marília. Quero ver usar esses Andeor no passeio agora, hein? Andeor. Vamos lá. Jetezinho. Quem nunca fez balé? Quem nunca fez balé? Está começando agora com a Tia Mari. Passa, Tia Ju. Alia Lucifer. Letícia Serra. Quem nunca fez balé? Está começando com a Tia Mari. Vitória. Dio, Dio, Dio Lei. Dio Lei. Show. Dio Liar. Dio Liar. Dio Liar? Dio Liar. Dio. Pronto. Eu já tinha falado que era Dio, né? Show. Então, vamos lá. Lembre. GT é um passo rapidinho. Não se assuste. Tá bom? Vamos lá. Devagarzinho ele vai ficando algo normal. A gente vai fazer, ó. Direita na frente. Sete. E fica. Fecha. Fica. Fecha. Dentro. 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 Lado. Fica. 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 Fechou. Atrás. Atrás. Um. Fecha. Dois. Três. Fecha. Quatro. Um. Dois. Três. Lado. Fica. Fica. Eu quero ver esse pé assim, ó. Dando um tanho para a gente não esticar. Fechando a frente. Lado. Fecha. Lado. Fecha. Primeira. Quinta. Primeira. Quinta. Frente com o braço. Lado com o braço. Atrás com o braço. E. Passeio. E aí, aqui eu vou ficar baixo. Não pânico. Vamos decorar? Vamos decorar. Essa é a primeira fase para eu poder fazer um negócio bem feito, né? Primeiro entender o exercício. Vocês têm isso lá na plataforma. Se quiser. Vezé explicadinho para vocês lá. Perna direita até na frente. Preparei sete e oito. Os dois primeiros são em dois tempos. Um. Fechou. Dois. Três. Fechou. Quatro. Agora, três em um tempo. Fecha. E fecha. E fecha. Lembra lá quem já viu o GT na plataforma? Já assistiu o GT na plataforma, Tia Mari? Balança a mão para mim. Nath. A Laura. Tá bom. Tem um delay, né? Tia Ju, para ter a resposta. Tudo bem. Senão, Tia Mari já emparta, né? Porque já é que eu estou chegando hoje aqui. Ó. Lembra lá que eu falei da melequinha lá? Moeba? Moeba, que chama? Moeba, né? Da melequinha. A melequinha é quando a gente faz o sento fora. Tá? Então, é os dois primeiros. Fora e fecha. Fora e fecha. Quando a gente faz o sento dentro, a perna sai, mas já volta. Voltou. Voltou? Voltou. Então, os dois primeiros são o sento fora e os outros três são o sento dentro. Ok? Cuidado, galera que já faz balé e que acaba não dando tanta importância para o GT. Porque aí o pé sai assim, ó. Estou lá. Uma quinta ou terceira linda, maravilhosa. Sim? Aí o primeiro GT acontece isso aqui, ó. Pode? Não. Esse pé tem que girar. Sim? Então, como é que esse pé gira? Ele volta já puxando pelo dedinho. Igualzinho o Tandinho. Volta puxando pelo dedinho. O GT também. Tá? Para eu voltar para a posição inicial. Então, nossa sequência. Um, fechou. Dois. Três. Fechou. Quatro. Um, dois. Três. Agora, ao lado, vai ficar esticar tanto esse pé que vai dar cânia. E puxar esse tronco para cima. É como se tivesse alguém puxando minha perna para fora, puxando minha cabeça para cima. Puxando meu braço para fora. Minha perna está rodando andeor e eu fico lá, fazendo essa força. Toquei o chão, fechei. Começo com o braço. Um, fecha dois. Três, fecha quatro. Um, dois, três. Ao lado fica. Todas essas forças acontecendo. Encaixa bem o quadril. Tocou o chão? Fechou. Sequência ao lado é um pouco diferente. Um, fecha dois. Três, fecha quatro. Até aqui, igual. Agora, fecha na primeira. Fecha na terceira. Fecha na primeira. Fecha na terceira. Demi, plié, relevetação. Ah não, não tem relevetação. Com o braço. Frente, vamos pro ar. Levo ao lado. Levo atrás. Então, ó. A perna só faz. Frente fechou. Lado fechou. Trás fechou. O braço, frente ele sobe. Ao lado ele vai pro lado. Atrás, ele passa pela primeira estica. Fecha. Plié. E aí vem o passe. Lá de trás, passando para frente. E aí esse passe vai chegar na frente. Viu? Mastigadinho, hein? Bora lá? Bora lá. Servo nas canelas. E aí nessa hora, muitas pessoas estão pensando. Meu Deus, eu não vou conseguir fazer. Se concentra em fazer a primeira sequência. Parte da frente, parte de trás. Não conseguiu fazer a parte do lado? Tá tudo bem. Na próxima aula você investe mais na parte do lado. Tá bom? Bora lá? Preparou? Valendo. Terceira. Sete. Cresce o corpo. Fica. Fecha. Fica. Fecha. Um, dois, três. Ao lado. Fica. Fecha. Ah, fica. Desculpa. Fechei. Atrás. Por trás. Fica. Fecha. Fica. Fecha. Três. Um, dois, três. Ao lado. Fica. Tronco cresce. Perna puxa. Gira. Braço. Fechou. Ao lado. Fica. Fecha. Fica. Fecha. Primeira. Terceira. Primeira. Terceira. Frente. Ao lado. Atrás. E passe. Começou. Xixi. Não deixa lá. Empurra. O que cai. Solta essa barra. Agora. Já. Vou instalar choquinho aí do outro lado. Fechou. É isso. Tudo só? Vamos lá. Cai. Eu vou pegar o contato dos maridos, dos pais. E vou pedir para instalar um fiozinho desencapado aí dentro da barra, sabe? Na hora que eu falar, solta a barra vai dar choque. Tá bom? Mas solta a barra. Vamos lá. Preparou? Esquerda. Foi bom? O balance tem que ser mais rápido. Soltar mais rápido a barra. Sete. E. Fica. Sete. Fica. Fecha. Dentro. 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 Ao lado. Cresce. Xixi para frente. Perna. Rotaciona. E para fora. Braço. Fechei. Atrás. Fica. Fecha. Fica. Fecha. Dentro. 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 Ao lado. Forças. Cresce. Rotaciona. Perna. Xixi para frente. Fechou. Ao lado. Fecha atrás. Lado. Fecha na frente. Primeira. Terceira. Primeira. Terceira. Frente. Braço e perna. Braço e perna. Braço e perna. E. Passe. Xixi lá para frente. Soltou a barra. Finalizou. Aê, bailarinas. Sabe como se chama isso? Confiar em você mesma. Soltou a barra. Soltou a barra. Sim? Confiar em você mesma. Muito bem. Ronda já. Bora lá. Vou finalizar aqui, tá? Ah, tá bom. Galera das redes sociais. A gente vai finalizar agora que é só uma espiadinha. Tá bom? Mas amanhã às 7h52 a gente tem live de novo. Oi. Ok? Beijo, galera. Bora lá, Rondi. Vamos lá. No nosso Rondi de hoje, ó. Vou marcar já direto na música. Perna direita vai estar na frente. Preparei. 7, 8. A.